Já estamos de volta, Tarouba FM na tela desse domingão. Você que está na tua casa, está nos acompanhando, está nos assistindo. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Lembrando que você pode participar das promoções da Tarouba FM através do WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. O 991-17-0029. Deixa eu ver meu peixe também. Segunda a sexta a gente se encontra a partir das 3 da tarde na Tarouba FM e a partir das 10 da noite com o nosso hashtag Tarouba. E você também pode seguir as nossas redes sociais, arroba Tarouba FM. Aproveita e segue também o nosso amigo Rafa Silva lá. Arroba Rafa Silva Locutor. E também pode seguir aqui o Lili, arroba Lili Tarouba. Beleza? E agora? E agora tem João Bosco e Vinícius. Vamos acompanhar a entrevista. Tarouba FM na tela. Hoje recebendo João Bosco e Vinícius. Parceiraço aqui, velhas datas. Nem tanto assim. Mais ou menos, né João Bosco? É verdade. Prazer recebê-los você aqui. Prazer é nosso, cara. A gente gosta muito dessa interação com a galera. Já estávamos com saudades. Temos trabalhado muito esse ano. Acho que a gente vai fechar o ano com 185 shows no ano. Trabalhando muito. E vendo o resultado positivo, graças a Deus, desse projeto que a gente... Até, assim... A gente se assustou. Porque a gente estava trabalhando, o Luiz falando das estruturas que estavam sendo montadas pra gravação do DVD no último dia 26 de julho. Quando a gente chegou lá, que a gente viu o tamanho que era. Aquela monstruosidade. Pois é, cara. A gente imaginava que fosse ser grande, mas não daquele tamanho. E graças a Deus a galera compareceu e foi lindo. Nesses 21 anos de carreira, muita história, né Vinícius? Muita, muita história. Graças a Deus. Felizes demais, né? Com esse mais novo acontecimento, que foi a gravação desse projeto em Ribeirão Preto. E com os feats também, com as gravações, com as músicas inéditas. A gente já fez aí alguns lançamentos, né? Já lançamos Docinho de Festa com Gustavo Mioto, a Machucado Novo com Murilo Ruf. E agora, fim da noite, com a Mayari Maraíza, né? Lançamos também no EP a música Deixa a Gente Quieto, né? Então, assim, graças a Deus já soltamos o primeiro EP e temos muitos lançamentos daqui para o final do ano. Com certeza a galera vai chegar nesse verãozão aí alimentado e abastecido de João Bosque e Vinícius. Vamos aproveitar e ver um dos sucessos do DVD, uma música que você pode indicar para a gente? A minha indicação é a música Machucado Novo com a participação do Murilo Ruf. Vamos conferir aí, Itarobá FM na tela. O nosso beijo tá faltando língua O abraço cada vez mais frouxo Na cama já não tem mais clima E o que é meu tá cada vez mais solto O coração não sabe se termina Ou espera mais um pouco Pode ser a chance da minha vida Ouça mais um machucado novo Se não cuidar Melhor soltar Amar não é ser dono de ninguém Vai doer agora, mas depois vai ficar bem Se não cuidar Melhor soltar Amar não é ser dono de ninguém Vai doer agora, mas depois vai ficar bem O nosso beijo tá faltando língua O abraço cada vez mais frouxo Na cama já não tem mais que amar E o que é meu tá cada vez mais solto O coração não sabe se terminar Ou espera mais um pouco Pode ser a chance da minha vida Ou só mais um machucado novo Se não cuidar Melhor soltar Amar não é ser como de ninguém Vai doer agora, mas depois vai ficar bem Se não cuidar Melhor soltar Amar não é ser como de ninguém Vai doer agora, mas depois vai ficar bem Amar não é ser como de ninguém Vai doer agora, mas depois vai ficar bem Pode fazer barulho, Ribeirão Preto! Tarou vai FM na tela Você curtiu aí a indicação do Vinícius E aqui do meu lado o João Bosco Que pode falar mais um pouquinho sobre esse trabalho Esse DVD que foi muito legal, né João Bosco? É, é um projeto que a gente teve nove músicas inéditas Dessas nove músicas inéditas são sete feats E o Lucas Beat também gravou com a gente Uma nova versão da Bloqueia Eu E feliz demais, irmão Já ultrapassou aí os lançamentos Já ultrapassaram aí uma marca muito grande Assim, de views, de streams É até uma tarefa difícil agora Qual música a gente vai escolher pra mandar pra rádio Mas é um problema bom Só temos que agradecer vocês da Tarouba Obrigado mais uma vez pelo carinho Pela confiança, pela recepção E esperamos voltar mais vezes Indica um oi pra gente assistir agora no Tarouba FM na tela Indica duas Fim da noite com a Mayara e Maraíza E a docinha de festa com o Gustavo Milton Simbora aí curtir Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da noite Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar O fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim Mas eu te amo sim E sem você eu não sei nem me cuidar No fim da noite No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós todos Eu posso te iniciar No fim da noite No fim da noite eu queria te ver É só ligar pra mim E nos seus braços dormir e sonhar É só me procurar Deu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois Que o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois Que o amor da noite é fruto de nós dois É um tal de terminou, tá terminado Porém depende do teor do álbum Com você não perco mais minha dignidade Porém depende do grau da saudade Na frente do povo Passado é passado Mas na sua frente Vontade eu não faço Que o amor da noite é fruto de me aż Só que já perguntou sim Joga na palma da mão, joga na palma da mão Gustavo e outro É um tal de terminou, tá terminado Porém depende do seu local Com você não perco mais minha dignidade Porém depende do grau da saudade Na frente do povo, passado é passado Mas na sua frente vontade eu não falo Quero viver Eis é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quero viver Eis é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega No fim da noite até pra casa leva Quero ouvir Eis é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega No fim da noite até pra casa leva João Bosco e Vinícius Legal aí, então conferiu aqui na Turabá FM na tela A entrevista com nossos queridos amigos João Bosco e Vinícius Bom demais E agora tem o pedido dos nossos ouvintes É o nosso top tarubá Até aí Eu sou a professora Linda Mir Estou acompanhando os alunos do Nono B do Colégio Maria Grigio E gostaria de pedir a música Sinônimos Chitãozinho e Chororó e Ana Castela Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Oi, meu nome é Maria Natália E no Tarabai FM na tela Eu queria ouvir Barulho do Foguete De Zeneta Cristiano Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua filha do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do Foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do Foguete Escuta aí o barulho do Foguete Achei o barulho do Foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se precisar desabafar Eu vou ter todo seu quando quiser Chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do Foguete Tá aí, conferiu o Top Tarouba As músicas que os nossos queridos ouvintes pedem aqui No Tarouba FM na tela, né Rafa? É, e domingo que vem você pode participar Do nosso Tarouba FM na tela também É só enviar o seu vídeo com o seu celular deitado Pro 991-17-0029 Pede sua música pra gente curtir no próximo domingo pela manhã É, vai ser um prazer ter você aqui No Tarouba FM na tela Portanto, grava seu áudio aí com o seu celular Deitado pro 991-17-0029 Chegamos ao fim Acabou, domingo que vem a gente tá de volta, né? Isso aí, com mais novidades E com um programa bem legal pra você aí de casa Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência E até domingo que vem Tchau, Rafa Ótimo domingo, tchau Alô, meu povo, aqui é o João Bosco E aqui é o Vinícius Nosso abraço, nosso carinho pra Tarouba FM Parabéns pelos 13 anos de sucesso Tamo junto, valeu Olá, muito bom dia Começando mais um Tarouba FM na tela deste domingão E aí, Rafa Silva, conta pra gente o que o programa traz de hoje Bom dia, Lili Bom dia pra você de casa Estamos em festa, né, Lili? Com certeza Com certeza 13 anos de Tarouba FM 13 anos de sucesso Há 13 anos a gente leva muita alegria e diversão no seu rádio E você fazendo companhia pra gente Além da gente estar comemorando os nossos 13 anos A gente fala daqui a pouquinho com uma matéria bem especial Que foi feita pelo Luciano Neves, inclusive Isso Hoje tem também uma entrevista com o João Bosco e Vinícius, né, Lili? Isso, eu fiz uma entrevista com o João Bosco e Vinícius Contando como é que foi a gravação do DVD Que foi gravado em julho, lá em Ribeirão Preto E eles indicaram algumas músicas desse DVD A gente confere aqui dentro do programa Tarouba FM na tela Que só tá começando Show de bola E além da gente acompanhar daqui a pouquinho a entrevista com o João Bosco e Vinícius Falar sobre o aniversário da Tarouba FM E falando em aniversário É a gente que faz aniversário Mas quem ganha presente é você Tá chegando um caminhão de prêmios pra ele, Lili? Isso, um caminhão de prêmios Olha, tem uma moto zero quilômetro Tem sofá, tem geladeira, tem fogão e muito mais É ficar ligado na programação da Tarouba FM e saber como participar Em breve os cupons já estarão disponíveis na portaria da Tarouba FM Pra você fazer o seu cadastro Colocar na UNA e concorrer também nos nossos parceiros Em ritmo de festa Vamos acompanhar como foi a matéria do Luciano Neves Pra já Pra já, vamos acompanhar? Aí, com você Luciano Neves Tarouba, rádio da sua, da minha, nossa vida Estamos aqui comunicando com você neste final de tarde bem agradável Vem com a gente aqui, ó Na número 1 de Cascavel Sejam sempre bem-vindos 95,7 Essa frequência você já conhece É a frequência da Rádio Tarouba FM Que completou 13 anos São 13 anos de história Que começou no dia 16 de novembro de 2010 E a primeira voz que ecoou nessa frequência E alcançou os aparelhos de Cascavel e região Foi de Antônio Abelardo O locutor mais antigo da emissora Sendo o primeiro comunicador da rádio a falar No dia 16 de novembro de 2010 Às 5 horas e 3 minutos A gente nota que a gente fez um trabalho de LCS, né E tá bem estruturado Porque a rádio veio pra mudar a história de Cascavel Realmente mudou Somos líderes, né E estamos aí com o Bom Dia Tarouba Acordando pra vencer Despertando pra ser feliz Estamos aqui com você Se vem com a vida Comunicando alegria Amor e carinho No seu rádio Para o Baixene, a rádio da minha vida O Bom Dia Tarouba O primeiro programa ainda está no ar E abre caminho para a informação do Jornal Tarouba FM O ápice da interatividade da rádio com os ouvintes No período da manhã Ocorre com os locutores Bonfim e Dani Quadros Pensa na menina que ganha bufunfa Money, money, money Um dia eu chego lá, viu A nossa alegria é que quando liga o microfone O ouvinte percebe, sente E transmite pra gente Volta, né É o famoso bumerangue Vai e volta essa energia Por isso que é tão compensador Todo dia você chegar E ligar o microfone tão poderoso da Tarouba E fazer parte da vida do ouvinte Saber aí qual é o sentimento Como é que ele começou o dia Isso é maravilhoso A gente faz parte do dia a dia das pessoas Do cotidiano As pessoas ou estão em casa Com seus afazeres Ou estão no trabalho Ou estão no trânsito E estão sintonizados com a gente E acaba se acostumando, né A gente vai pegando uma afinidade Uma intimidade com eles Então rola essa brincadeira E a gente sempre tá aqui Se atualizando com as notícias do dia Com os fatos do dia Ou com brincadeiras Com enquetes Jogando pra eles, né Como é o dia a dia deles Em algumas situações Então esse bate-papo vai rolando E a gente vai se tornando muito amigo Ou até parte da família, né Tanto eles da nossa Quanto a gente da deles Inclusive a Dani tem a companhia diária Do João Ricardo Júnior O filho que está a caminho E o Juninho já é um novo ouvinte Da rádio Taroba FM Você tá falando do meu bebezinho? Isso Aqui a gente tem Essa intimidade que eu tô falando Que vira parte da família Tem mesmo, né Agora as pessoas mandam um beijo Pra Dani, pro Bonfim e pro Juninho Muita notícia também Pra te deixar muito bem informada Aliás, a Taroba FM ampliou o brilho Do grupo Taroba de Comunicação E se tornou uma das rádios mais ouvidas De Cascavel e região Graças ao talento de todos os locutores Hoje a TV Taroba tem uma grande contribuição Pra Taroba estar onde está hoje Porque na época os acionistas entenderam Que criaram-se um laço muito grande Na área de comunicação Então eles falaram Por que não não iniciar com uma rádio também? Então essa junção tem muito por Por crescimento através da televisão Que fez com que Essa marca se espalhasse tanto Pela cidade, pela região toda A Rádio Taroba FM Entrou em funcionamento No dia 16 de novembro de 2010 Portanto, está completando 13 anos Mas nessa festa de aniversário Quem vai ganhar presente É você, ouvinte É a campanha dos 13 anos Da Taroba FM A gente vai sortear Um caminhão de prêmios O que vai ter nesse caminhão de prêmios? Vai ter uma moto zero quilômetro Uma onda bis Vai ter fogão Vai ter geladeira Vai ter celular Vai ter muitos outros prêmios Que a gente vai estar sorteando Para os nossos ouvintes Para os nossos ouvintes E para participar vai ser simples Vai ser É só passar em uma das lojas Dos nossos patrocinadores Dos nossos colaboradores Preencher o cupom E ficar aguardando Porque no dia 17 de dezembro Vai ser um domingo Lá no Lago Municipal Natal no Lago da Taroba FM Que também já é tradicional A gente vai estar sorteando Esse e muitos outros prêmios A Rádio Taroba FM Se notabilizou na organização E promoção de grandes eventos Um deles foi o Mega Show Taroba E vem mais por aí A gente vai ter outras atrações Quinta-feira já vai ter Dia 23 vai ter o Thiago Carvalho Que é um artista da Talismã Que é do Leonardo Ele traz grande sucesso Vai estar fazendo com a gente Uma promoção Vamos ter o Daniel também Fazendo uma promoção É... No DVD 40 anos, né? Que é a homenagem ao João Paulo O Daniel também vai estar participando Da nossa programação Tanto na rádio Quanto na TV E tem outras surpresas aí Que é só ficar ligado Os 95.7 Que tem muita coisa legal Dos 13 anos da Taroba Em 13 anos de história Foram muitos os artistas Que expandiram o sucesso Por meio das ondas Da Taroba FM É por isso que eles manifestaram O carinho pela emissora Eu, Alexandre Pires Mandando um beijo pra vocês E agradecer o carinho de todos Eu também estou na Taroba FM A rádio da minha vida Beijo pra todos E quem fala é a Maiara Aqui é a Maraíza Passando aqui pra desejar Felicidades pelos 13 anos de sucesso Da Taroba FM Parabéns! Carinho esse que ganha mais força Com a participação dos ouvintes A Patricinha virou goiadeira Parabéns Taroba A rádio da minha vida Mais um ano de vida Essa rádio que participa Dos meus momentos felizes Dos meus momentos tristes Mas que sempre está ali junto comigo Desejar os parabéns a Taroba E pelos 13 anos Taroba A rádio da minha vida Parabéns a Taroba FM A rádio da minha vida Por muita informação Interação Músicas E prêmios Parabéns a rádio da minha vida E ela que não sabe Tá aí Bem legal a matéria do nosso amigo Luciano Neves Sobre os 13 anos da Taroba FM, né? Legal que a curiosidade Que a gente acompanhou aí Eu acho que muita gente não sabia também O amigão Belardo Completando 13 anos de Taroba FM Foi o primeiro locutor a falar Nas ondas da Taroba FM Um dos primeiros locutores da Taroba FM Nesses 13 anos E a gente fica muito feliz A você nosso ouvinte Que está sempre acompanhando Toda a nossa programação E aguarde que em breve Os cupons estarão disponíveis Na portaria da Taroba FM E também nos nossos parceiros Para você concorrer A um super caminhão Lotadaço de prêmios Tem até uma moto zero quilômetro Uma moto zero quilômetro E tem muitos outros prêmios É ficar ligado na programação Da Taroba FM E conferir E agora? Daqui a pouquinho Depois do intervalo O Lili falou com o João Bosque Vinícius Você vai curtir um pouquinho De muita música boa Vai acompanhar Um pouquinho da trajetória Do João Bosque Vinícius E tem DVD novo dos meninos Você estava lá Com certeza Isso Eu estava lá na gravação Eu batei um papo bem legal Com o João Bosque Vinícius Depois do intervalo Não saia daí A gente volta já já Música 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 Legenda Adriana Zanotto